Como alguém que esperou tanto tempo por Alan Wake 2, pode soar estranho falar isso, mas eu acho que ele foi desenvolvido e lançado na hora certa. Treze anos atrás, Alan Wake me marcou como poucos jogos conseguiram, fazendo com que eu me tornasse um fã da Remedy Entertainment e seu estilo profundamente característico e diferenciado de fazer videogames. Nos treze anos até a jornada para o segundo jogo, a Remedy teve protótipos que não foram pra frente da continuação da jornada do escritor, um spin-off não tão bem recebido, mas que acabou tendo mais importância que aparentava, um jogo de viagem no tempo com sua dose de problemas, incluindo o seriado live-action que contava parte da história em Quantum Break, e Control, um novo mundo bizarro inspirado por creepypastas e SCP, e que aparentemente não era um mundo tão novo assim, já que era ali que surgia o universo compartilhado da Remedy. Tudo isso foi essencial no amadurecimento do estúdio finlandês, especialmente importante para dar a eles a confiança necessária para realizar a ambição que existe em Alan Wake 2. Ambição é uma boa palavra para definir a continuação, um jogo que expande e leva aos limites os tantos conceitos e técnicas utilizadas pela Remedy ao decorrer dos anos. O uso de filmagens e atores reais enquanto você joga, a metalinguagem, a forma que usam músicas licenciadas e originais para incrementar a narrativa e mecânicas, e claro, o tal do universo compartilhado da Remedy. É engraçado que em Alan Wake 2, o escritor que torna a ficção irrealidade e co-protagonista do jogo, precisa criar uma obra muito difícil de ser feita na situação em que ele se encontra. E numa coincidência um tanto assustadora, a Remedy, com a pandemia e mudanças constantes em um mercado tão caótico como o dos videogames, também lidou com um oceano de incertezas. O resultado, entretanto, é que Alan Wake, que uso como uma metáfora para o próprio estúdio, assim como o diretor criativo do jogo Sun Lake fez em uma entrevista perto do lançamento do título, criou sua grande obra-prima nessa continuação. Mas antes de Alan Wake 2, algo importante aconteceu por aqui. Não só porque o Henrique do Lugar Escuro está falando, mas a EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, está com descontos em todos os seus cursos, com promoções de até 60%, mais um curso bônus gratuito com qualquer compra. Seja na audiovisual, que o Henrique queria aprender, games, programação, entre outros, a EBAC garante diversos cursos feitos para se adaptar para a sua rotina. Então aproveite a promoção, use também o código NAUTILUSGARANTE para um desconto cumulativo de R$200 em qualquer compra e aprenda uma nova habilidade antes do fim do ano. E agora, de volta para o vídeo. É curioso que um jogo com o nome de um personagem não começa com ele no papel principal. Em vez disso, em Alan Wake 2, você chega na pequena cidade de Bright Falls como agente de FBI Saga Anderson, junto do seu parceiro Alex Casey. Esse sendo um nome familiar para fãs da franquia e um rosto familiar para fãs da Remedy, já que a aparência de Sun Lake foi usada para o personagem. Acho que vale estar essa pequena quebra de expectativa, porque Alan Wake é um jogo que constantemente subverte suas expectativas. Chamado pela Remedy de sua primeira tentativa real, no gênero de horror e sobrevivência, é uma experiência que não apenas te aterroriza com sua atmosfera impecável, como também faz você rir em momentos que você não espera, faz você ficar confuso sobre as bizarrices que estão acontecendo na tela, brinca com as inspirações que moldaram Alan Wake, e faz você sentir medo das pessoas e criaturas dominadas pela escuridão, mas triste por elas também. Por essas razões, e mais, que Alan Wake 2 é um daqueles jogos difíceis de se analisar pra mim. Mesmo isolado e separado do carinho que eu sinto pela franquia e pela Remedy, ele é um jogo excepcional, algo que você com certeza já ouviu pela internet e por aí. O seu ritmo bem cadenciado, onde você alterna entre dois protagonistas, traz à tona tensão do gênero de terror e sobrevivência. Os seus visuais e direção de arte estão entre os mais impressionantes e belos dessa geração. A sua trilha sonora, que contém músicas feitas especificamente para complementar a narrativa do jogo, é um espetáculo sonoro, e a forma na qual a narrativa é contada e suas reviravoltas são algo completamente único, em um estilo que apenas a Remedy entrega nos videogames, especialmente videogames desse escopo. Mas pra além de toda essa qualidade, eu acho que é impressionante um jogo assim existir, de uma forma tão Remedy. Alan Wake, nas palavras de Sun Lake, pode ser considerado uma metáfora do próprio estúdio, e esse é, sem dúvidas, o jogo em que eles entenderam que precisam se aprofundar e arriscar ainda mais com as ideias de metalinguagem, de atores e filmagens reais durante o jogo, da conexão existente entre Control, Alan Wake e até mesmo franquias que eles não têm os direitos autorais. Eles investem no que os diferencia do resto da indústria e nas coisas que eles fazem tão bem. Puxando uma linha do começo da análise, a ambição da Remedy sempre esteve lá ao longo dos anos. Mas eu acredito que é melhor a Alan Wake 2 ter existido apenas agora, porque só agora que a Remedy tinha tanto a experiência, como principalmente a confiança para realizar essa visão tão diferente. O jogo, então, coloca você no papel não apenas de Alan Wake, como também de Saga Anderson, ambos com papéis igualmente importantes na trama. No controle da agente do FBI, você explora o mundo real, que são três áreas semi-abertas, Bright Falls, as matas e arredores de Cauldron Lake, e a pequena cidade de Watery. Já como Wake, e bom, se até esse ponto você não jogou o primeiro, pequenos spoilers são inevitáveis, você está num lugar escuro, uma dimensão alternativa, digamos, como era esperado considerando o final do jogo original. E estruturalmente, esse local também tem um aspecto semi-aberto, com áreas que vão sendo liberadas conforme você progride na história. Já no início, a Saga usa uma habilidade que é um dos aspectos recorrentes durante sua jornada em Alan Wake 2, a sua sala mental, um lugar em que ela pode analisar todas as informações de sua investigação em um quadro de casos, começando com um peculiar sobre um culto nos arredores de Bright Falls que pode ter relação com o escritor Alan Wake, que desapareceu faz 13 anos, o mesmo tempo entre o lançamento do primeiro e segundo jogo. Como Wake, você tem uma mecânica similar na sala do escritor, onde você aparece na cabana em que ele está preso, e pode moldar os cenários com ideias que ele tem para o roteiro do livro de terror que está moldando a realidade. E olha, essa mecânica é incrível. A forma como usa um Alan translúcido na tela, e a fluidez e instantaneidade da mudança do cenário à sua volta de acordo com as ideias no quadro de roteiro... É muito impressionante. A partir de certo momento, a transição entre os momentos de Alan e Saga fica nas mãos do jogador. Você pode escolher com quem progredir e quando progredir. Pessoalmente, eu fui avançando em um capítulo com a Saga e em um com o Alan. Essa progressão pode parecer estranha, confusa e meio não-linear. Mas a verdade é que jogando é impressionante como o ritmo de Alan Wake 2 é impecável. Um jogo que consegue fazer você ficar vidrado no que está acontecendo, mesmo nos momentos iniciais que tem pouquíssimo combate. Eu diria que é a primeira vez que a Remedy acerta tão em cheio nesse ritmo, mesmo em um jogo relativamente longo como o Alan Wake 2, que eu levei mais de 30 horas para zerar. E parte disso é graças a essa estrutura de dupla de protagonistas, que da forma que joguei, sempre apresentavam momentos que se complementam muito bem. E essa estrutura é tão necessária também para fazer com que a narrativa e história do jogo funcione tão bem. Não apenas pela forma brilhante que a Remedy usa as técnicas de live-action junto do jogo, seja nos momentos de filmagens translúcidas que se misturam com cenários e elementos da tela, ou nas transições impressionantes entre sets e filmagens reais para os mesmos locais no jogo. Mas também para mostrar o que ambos os personagens estão sentindo, e os humanizar de uma forma que eu sinto que não existia em algo como o primeiro Alan Wake. Por um lado, temos um homem desesperado que está há 13 anos preso em uma dimensão, que faz ele esquecer e questionar cada uma de suas ações, e do outro, uma gente que é jogada em uma história que afeta sua vida, sua família e o mundo à sua volta. É só em Alan Wake 2 que percebemos o quão absurdos são os poderes associados à arte e ao Cauldron Lake, e como o Wake é egoísta para tentar fugir dessa prisão e reencontrar sua esposa. Conforme você progride, isso fica especialmente evidente pela forma que ele afeta a vida de tantas pessoas, especialmente a da co-protagonista Saga Anderson. E também o quão incansavelmente corruptora é essa presença do lago, que continua abstrata e quase divina, mas que se mostra como uma presença que se aproveita dos momentos mais frágeis que temos como humanos, e dos medos de cada um. O medo de envelhecer, o medo de perder alguém, e tantos outros que existem em cada um de nós. Uma entidade sem explicação, mas que se torna ainda mais aterrorizante devido a esse tipo de contexto. É perfeito então para uma história de terror tão boa e nos surpreender. Os locais que Alan Wake 2 te leva, tanto no papel de Saga, como no papel de Alan Wake. As respostas que esperamos há tanto tempo desde o primeiro jogo, e desde Control, que complementou o universo de Alan Wake. As grandes reviravoltas, algumas um tanto previsíveis. E outras que viram o jogo de cabeça para baixo. E uma conclusão digna de 13 anos de espera. Ou, que jogo bom, viu? Claro que existem os poréns. Afinal, nenhum jogo é perfeito, e o elo fraco de Alan Wake 2 é um combate que não é ruim, mas que tem momentos frustrantes devido a baixa visibilidade em um cenário repleto de elementos visuais, uma câmera que te atrapalha e uma baixa variedade de inimigos. Ainda tem aquele toque da Remedy em cada tiro que você dá, nos efeitos sonoros, na forma que os inimigos reagem, com o gostoso é manusear seus armamentos e sua lanterna contra a escuridão em Alan Wake 2, mas comparado aos outros elementos, é definitivamente o que mais deixa a desejar. Pode parecer que eu esteja elogiando demais esse jogo. E olha, eu estou. Ele merece. Alan Wake faz uso de um conceito tão saturado recentemente como universo compartilhado, mas de uma forma interessante que complementa tanto o jogo atual como até jogos como Control retroativamente, sem apelar para a marvelização de tantas obras com cenas pós-créditos rasas e sem graça. Ele une os narrativos deixados há 13 anos de uma forma satisfatória, com conclusões reais e que dessa vez não te deixam perdido no escuro, por assim dizer. Ele apresenta visuais que fazem jus à nova geração, nas suas densas florestas com as folhas sendo carregadas pelo vento e o peso na atmosfera visível através da névoa e fumaça, na cidade de Bright Falls bem iluminada e repleta de pequenos detalhes para os olhos e ouvidos atentos, em Watery que consegue transmitir seu abandono nas cores da cidade e de suas luzes, e claro, na Nova York surreal que assombra Alan Wake. Qualquer pequeno problema se torna minúsculo diante da realização visual, sonora, mecânica e narrativa da Remedy, uma união que resulta verdadeiramente em uma obra-prima e uma experiência em que é perceptível o DNA do estúdio até mesmo no ar do mundo virtual à sua frente. Alan Wake 2 é uma continuação que superou 13 anos de expectativas acumuladas e que me deixa mais animado do que nunca para o futuro da Remedy Entertainment. Legendas por TIAGO ANDERSON